Oi gente, oi maridos, companheiros das nossas gestantes queridas, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, eu estou aqui para economizar o seu dinheiro, ok? É a base do nosso papo hoje. Primeira coisa, o que você fizer a partir do momento que a sua mulher disser para você, amor, eu estou grávida, até o momento que a criança nascer e pós, tudo vai se resumir a essa época agora dessas 40 semanas de gravidez. Tudo que você fizer poderá e será usado contra você, ok? Então eu estou aqui para tentar te ajudar, a se ajudar, a ajudar a sua mulher. Então vamos lá. Primeiro, abduziram a sua mulher e levaram ela lá para a área 51 aqui nos Estados Unidos. Elas estão todas lá. E não vão devolver nunca mais, tá? Aquela mulher que você tinha antes dela ficar grávida, gone, já era, ok? Por quê? Eu vou te dar uma dica. Mesmo que você não seja religioso, mesmo que você seja ateu, vai lá no canal do Pastor Cláudio Duarte, tem um vídeo que eu vou pedir para o meu marido botar o link aqui, onde ele explica como é que a cabeça da mulher funciona e como é que a cabeça do homem funciona. A cabeça da mulher é um bando de fio desencapado, tudo emaranhado, que fica dando curto-circuito. E aí, vai lá. Ele vai te explicar bem e você vai entender. Aí você vai entender o que eu estou falando aqui, ok? Outra coisa, a sua mulher, ela está cheia de hormônios, todos aflorando a flor da pele. Então se já na época da TPM ela já ficava difícil, agora pensa que ela vai acordar, vai dormir, vai levantar, vai fazer tudo no humor da TPM. Umas mais, outras menos. Umas se vitimizam, outras tentam fazer de muito forte, outras passam por aí, mas um pensamento que você tem que ter. Gente, tem um ET crescendo dentro da sua mulher. E é assim que ela se sente. Mas a cabeça da gente, quando a gente está grávida, muda assim, a gente diz até que a gente emburrece, que a gente fica com o tico-teco, porque é sério. Muita coisa que a gente, a gente está com a frase prontinha na cabeça, na hora que a gente vai falar, as palavras não saem, os pensamentos não se combinam, a coisa não funciona direito. A gente não consegue dormir direito, ou então a gente tem muito sono e a gente quer dormir demais. Não é que a gente está preguiçosa, o corpo da gente está produzindo por dois. O corpo da gente está fazendo tudo agora por dois. Não mais para um só, por um só. Então é assim, tem muita coisa, tem muita informação, tem muita mudança acontecendo na gente. Então primeiro, se ela chegou para você e falou assim, ô amor, eu estou grávida. Cara, por favor, cuidado com o que você vai falar. Seja positivo. Ai, que bom. Não vem com essa história de que é meu? Perdeu. Perdeu, playboy. Se você sair com uma dessa, perdeu. Ok? E tenha em mente uma coisa, que a gente usa muito aqui. Happy life, happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Mulher feliz, vida feliz. Tenha isso para sempre na sua mente, que você vai ter um casamento maravilhoso. E uma esposa super feliz. Ok? Vamos lá. Os piores meses que você vai ter do comportamento dela, entre aspas, são os dois primeiros meses e os últimos dois meses. Porque quando a mulher fica grávida, a gente sabe muito bem como é que entrou. Como é que foi parar ali. Mas o medo, o grande medo da gente é como é que vai sair. Pensa bem. Tem um ET se desenvolvendo dentro de você, que uma hora ele vai sair. Ele vai ter que sair. Enquanto ele está ali dentro, você ainda domina ele. Você não domina o restante do seu corpo. Você não domina os seus seios. Você não domina o seu quadril que vai abrir. Você não domina a sua barriga que vai crescer. Você não domina a sua boca. Nem isso, gente. Porque, um detalhe, desejo. Desejo de grávida é verdade? É, cara. É. A gente acorda com uma vontade. Eu tive vontade de comer morango com chantilly e depois eu tive vontade de comer sorvete. O morango com chantilly não era a época de morango, mas eu queria. E até eu comer a droga do morango com chantilly, não passou aquilo. Você fica sentindo aquilo na sua boca. Então, se essa mulher falar assim, nossa, amor, eu estou com vontade de comer salmão. Cara, não custa, né? Vai lá, compra o salmãozinho para ela. Faz um agradozinho. Não é que ela vai ter desejo todo dia. Não é. Não é coisa que acontece todo dia. É uma coisa que vai acontecer três, quatro vezes na gestação inteira. Mas é uma vontade que a gente tem que, enquanto a gente não come, enquanto a gente não faz aquilo, não passa. Agora, se ela falar assim, amorzinho, eu estou com vontade de morder o braço do padeiro. Cara, vai lá e conversa com o padeiro. Senão, seu filho não vai nascer com a cara do padeiro. Depois vão dizer que a cara do filho vai... Amigos, amigos, negócios à parte. Ok? Mas desejo existe? Desejo de grávida existe. Desejo de grávida é sério. Porque a gente fica com aquela vontade e fica com aquela vontade e não envolve só a vontade de comer alguma coisa. É também, quando você sai para tentar realizar o desejo da sua esposa, é um carinho a mais que você está dando para ela. É um apoio a mais que você está dando para ela. Então, o que ela vai precisar nesse momento é do seu amor, do seu carinho, do seu apoio. Outra coisa. Tem uma criança crescendo ali dentro. E um dos primeiros e um dos últimos censos que a gente perde na vida e que a gente recebe na vida é a audição. Então, muitos pacientes que estão em coma, beira da morte e tudo mais, o último sensor que ele perde é a audição. Tá ok? Então, o primeiro que a criança também desenvolve é a audição. Ela ouve as vibrações, ela ouve o bater do coração da mãe e aquelas vibrações que chegam para ela se tornam vibrações familiares. Você vai se sentir ridículo falando com uma barriga? De repente, você vai se sentir ridículo falando com uma barriga, fazendo carinho numa barriga. Quando você faz o carinho na barriga, você está consolando dois. Você está fazendo carinho na sua mulher e você está fazendo carinho no seu filho. Você ainda não viu seu filho, você não faz ideia do que é aquela criança. Nada, você não está ali. Você sabe que você vai ser pai. Uma hora você vai ser pai e essa ideia não caiu na sua mente ainda. Sabe quando é que essa ideia vai cair na sua mente? Quando ele nascer e você pegar ele no braço. Mas até lá, a sua mulher está se tornando uma mãe. A sua mulher está passando por todo esse processo e ela não pode passar por isso sozinha. Ela precisa de você e você vai ser fundamental nesse momento. A maneira como você vai tratar ela durante esse período, cara, você vai ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo nesse momento. É nessa fase, é nesse período. E olha, pensa, são só nove meses para a sua alegria eterna. Ou são só nove meses para o seu terror eterno. Vai virar terapia, vai virar divórcio, vai virar um monte de coisa, um monte de dor de cabeça. Então, pensa assim, nem que você tenha que se forçar no início. Se force, vá falar com a barriga, vá falar com o seu neném. Vai, chama, oi neném, tudo bem? Papai está aqui. Nem que você tenha que chegar lá e cantar uma musiquinha. Faça isso, pelo menos uma vez por dia. Principalmente depois dos quatro meses de gestação, a partir das dezesseis semanas, a barriga, ela começa a sair, começa a se formar, quer dizer, né? Vamos dizer, o útero já está grande o suficiente e começa a aparecer a barriguinha de grávida. Pega aquele óleozinho de amêndoa, passa na barriga da sua mulher para ajudar a não formar estrias durante a gravidez. E tenha, durante esse momento, conversa com ela, conversa com o neném e fala, ô neném, papai está aqui, se vocês já tiverem escolhido o nome, se vocês não tiverem escolhido o nome, chama de bebê, se já tiverem escolhido o nome, chama pelo nome do neném, cria-se em vínculo. Você está criando vínculo com uma barriga? Não, gente, você não está criando vínculo com uma barriga, você está criando vínculo com a sua esposa, você está criando vínculo com a sua companheira, você está criando vínculo com o seu neném. E você vai ver que isso faz uma diferença enorme quando o neném nasce. Muita gente fala assim, olha, é só ele reconhece a minha voz. Reconhece, ele reconhece a vibração da sua voz, ele ouve aquilo dentro do útero. Então, faz isso. Outra coisa, eu estou com uma listinha aqui que vai para me ajudar a não me perder no meio do caminho. Ela vai ficar com muito sono, principalmente no início da gravidez. Ela vai ter duas coisas. Sono, fome e enjoo. Algumas mulheres não têm enjoo, vamos dizer, 10% das mulheres não têm enjoo. Esses enjoo nos primeiros, elas falam, ah, os três primeiros meses de gravidez, mas não é, são dois meses só, porque você vai descobrir que você está grávida e já se passou um mês. Então, por dois meses, gente, é um enjoo muito ruim. Você passa 24 horas no dia enjoada. E para poder tomar o remédio, geralmente o remédio te dá sono. E você já está com sono porque seu metabolismo está aumentado, você está trabalhando por dois e seu corpo se sente cansado. Então, aquele enjoo é muito desconfortável. Então, se você puder ajudar ela, faz um carinho para ela. Antes dela acordar de manhã cedo, ela precisa ter um biscoitinho, alguma coisa seca para ela comer, do lado da cama, antes de levantar. Porque aí ela come, ela forra o estômago dela e quando ela levantar, ela já não vai ter muito enjoo. Ah, minha mulher enjoou de mim, isso é frescura. Cara, não é não. A gente enjoa de pessoas durante a gravidez, durante esse período de nove meses, que a gente não pode nem ver a pessoa. Às vezes, de ouvir a voz daquela pessoa, vira o estômago da gente. E é verdade. Vai por mim, é verdade. Tem gente que depois que passa a gravidez, aquilo passa, você volta a falar normalmente com a pessoa, tem um relacionamento novo, mas tem vezes que nem isso não volta, ok? Então, ela pode dizer assim, ah, minha mulher enjoou de mim durante a gravidez. Desculpa, ela enjoou realmente de você. Depois passa, passa, ela volta a gostar de você de novo. Não é que ela desgostou de você. É que alguma coisa, pode ser cheiro, pode ser toque, pode ser a textura, pode ser qualquer coisa que tenha, que enjoe ela. Isso tudo tem a ver com hormônio, tem muito a ver com psicológico também. Certo? E o mau humor? O mau humor está envolvido muito por causa de responsabilidades, sentimentos, pensamentos, tudo que vem agora da mudança de vida que vai ocorrer na vida dela, que está ocorrendo no corpo dela. Então, se você se mostrar sustentador, se você se mostrar apoiador, se você se mostrar alguém que vai estar com ela durante todo o percurso, esse mau humor não vai estar presente o tempo todo, não vai estar ali. Então, se você der apoio para ela, esse mau humor você não vai ter que conviver com esse mau humor. No início da gravidez, a pior parte para a gente, são os enjôos, essas mudanças no corpo, essa dor no peito que não passa, só aumenta, essa insensibilidade grande que a gente tem, esse enjôo, essa ansiedade de que, principalmente porque nos três primeiros meses é muito comum você perder o neném, então cria uma outra expectativa, um outro medo na pessoa. Aí, a partir do quarto mês, você vai administrando tudo o que acontece. Se você puder, por favor, compareça a todas as consultas de pré-natal da sua mulher. No início vai ser mês a mês, no final vai ser a cada 15 dias, e daí no finalzinho vai ser a cada semana. Se você puder estar ali com ela, esteja com ela. Se você puder ir a todos os ultrassons, vá. É uma maneira de você ver o que está ali dentro. Se você só ver a barriga crescendo, você não cai em si. A ficha não cai de que tem um neném crescendo ali. Se você já vai no ultrassom, e hoje em dia tem ultrassom 3D, 4D, você vê, você vê a carinha do seu filho, o narizinho, chupando o dedinho, você vê tudo. Então vá, esteja lá, compareça. Isso é muito importante. Peça uma folga, peça cobertura, peça para ela agendar em horários que você puder ir. Mas esteja lá, esteja nas consultas, esteja junto com ela. Outra, no final da gravidez, nos últimos 3 meses, se ela teve uma gravidez mais regulada, mais centrada, ela ganhou cerca de 12 quilos. Se ela teve uma gravidez problemática, ela pode ter perdido peso. E se ela teve uma gravidez, inclusive se você desenvolveu diabetes gestacional, você ganhou muito peso. Então ela está insegura, primeiro porque vai nascer alguém ali que vai dividir com ela todas as atenções. Ela nesse último período está com aquele barrigão, passa na rua, até gente estranha quer passar a mão na barriga dela. Barriga de grávida é que nem corredor de escada. Todo mundo quer passar a mão. E isso cria na gente uma sensação muito ruim. As pessoas em volta não se veem porque é uma pessoa para a gestante. Mas para a gestante é um monte de gente vindo em cima dela. Então a expectativa está muito grande. Então se ela ganhou peso, é porque ganhou peso. Se ela perdeu peso, é porque perdeu peso. Tudo está ali. E outra, ela está preocupada se o quarto está pronto, se ela está pronta para ser mãe, se ela está pronta para administrar aquilo, se ela está pronta para administrar você, se ela está pronta para não dormir. Como é que o neném vai ser? Como é que vai deixar de ser? A expectativa da família, a expectativa da sogra, do sogro, do cunhado, da cunhada e todo mundo ali. E aí, quando é que vai nascer? E já nasceu, e não nasceu. Não é culpa dela se já nasceu ou se já não nasceu, se ela optou por parto normal, se ela optou por parto cesárea. Tudo isso influencia muito na cabeça dela e você tem que estar ali para apoiar. No final, a gente tem vontade de fazer um buraco no colchão para encaixar a barriga dentro, para poder conseguir dormir, porque a gente só consegue dormir sentada praticamente. Porque se você deita, a barriga sobe e você não respira. Se você vira de lado, a criança fica chutando, você tem que desvirar. Tudo a criança que manda. Você vive em prol de alguém que está dentro de você se desenvolvendo. Você vira literalmente uma chocadeira, só que as suas necessidades se tornam secundárias e as necessidades daquela criança se tornam primárias. E o seu emocional se torna secundário. Então, você tem que fazer a sua mulher sentir que ela está em primeiro lugar. Que você está ali para ela. Mas que você também está dando apoio para o neném. Quando nascer, quando você pegar aquela criança no colo, cara, aí a sua ficha vai cair e você vai virar para mim e vai falar assim, muito obrigada, Denise, tá? Por você ter me aconselhado a estar com a minha mulher, porque ela passou por tudo ali e ela já se deu conta de que ela é mãe desde o momento que ela fez aquele exame e deu positivo. E ela está sentindo todas as mudanças. E no momento que vocês verem seu filho pegarem o neném no colo, pensa em alguém que você ama. Que você ama de verdade, seu pai, sua mãe. Pensa nesse feeling que você tem por ele. Pensou? Analisou? Pensa assim, alguém que você ama. Ama. Quando você fala, não, essa pessoa eu amo. Isso não é amor. Isso é um sentimento de gratidão, um sentimento muito gostoso que você tem por aquela pessoa. Amor, você vai descobrir o que é quando você pegar seu filho no colo. E eu não estou brincando. Eu tenho três filhas. A minha primeira filha, quando eu peguei no colo, eu amo muito a minha mãe. Eu amo demais a minha mãe. Mas quando eu peguei a minha filha no colo, cara, eu falo assim, o sentimento que eu tenho por essa criança é cinco vezes maior do que o sentimento que eu achava que eu tinha pela minha mãe. Quando eu agravidei da minha segunda filha, eu quase entrei em desespero, porque eu pensava, como é que eu vou amar uma criança tanto quanto eu amo a Bruna? Como é que eu vou amar essa outra que está vindo? E eu me sentia culpada, porque eu achava que eu não tinha condições de dividir aquele sentimento que eu tinha por duas crianças. E você descobre que você pode amar tanto quanto. O tanto quanto você ama um, você ama o outro. E aí veio a terceira. E eu falava, caramba, agora... E você ama, se você tiver doze filhos, você vai amar os doze da mesma maneira. Mas você tem que lembrar que aquela pessoa que está do seu lado, aquela criatura que está ali, é um ser humano que precisa de você. E que está gerando para você o fruto do seu amor. O fruto do seu sentimento maior. É uma criancinha que quando nascer, você vai matar e morrer por ela. E que você só vai entender o que realmente é se sentir um pai, é se sentir um ser humano. E entender, você vai entender muito o que os seus pais fizeram por você, aquilo que os seus pais sentem por você, e tudo aquilo que os seus pais, um dia, falaram para você. Ai, filho, não faz isso. Por que não faz isso? E você vai se sentir fazendo coisas exatamente como os seus pais faziam. Você diz assim, nunca vou fazer isso com o meu filho, nunca... Você vai se ver na mesma posição, porque você tem aquele feeling de proteger, de amar, de guardar, e ter aquilo para você, para todo sempre. E outra, gente, não perca. Não perca a oportunidade de dar uma fralda. Não perca a oportunidade de trocar uma fralda. Não perca a oportunidade de dar um banho. Não perca a oportunidade de vestir a criança. Vai nascer recém-nascido, é desajeitado, parece que tudo quebra, mas não quebra, não. Vai lá, dá banho, faz carinho, troca a fralda. Você não vai machucar seu filho, entenda isso. Todo o cuidado que você vai desenvolver, que você vai ter para com ele, você não vai machucar ele. Faça, não corra, pegue no colo, mine, faça tudo o que você puder. Sua mulher, quando o neném nascer, ela vai estar cansada, ela vai sangrar por 40, 45 dias. Sangrar, pensa uma menstruação que dura em fluxo grande, por 40 dias. Ela vai estar com a mama sangrando, toda assada, toda dolorida. Tudo, se você está achando que a raveridez é difícil, os primeiros 20 a 30 dias depois que o neném nasce, são mais difíceis ainda. Mas a gente vai conversar isso mais para frente. Por agora, eu quero que você entenda. Apoie a sua mulher durante a gestação. Esteja com ela em todos os momentos. Converse com a barriga. É uma barriga onde tem uma criança dentro. Uma, duas ou três, não sei. Mas tem uma criança ali se desenvolvendo. Tem alguém precisando de você. Tem alguém ali ouvindo você. E no final da gravidez, no último mês principalmente, junta, de novo a gente volta a ter enjoo. De novo a gente volta a ter azia. Muita azia. Principalmente se a criança vai ser cabeluda, a gente tem muita azia e a gente se sente muito cansada. Então entrar num carro, sair de um carro, andar, caminhar, fazer comida, deixar de fazer comida, arrumar a cama, tudo. Primeiro a gente tem uma cobrança dentro da gente de que a gente tem que prover e a gente tem que fazer. E outra, a gente tem a nossa alimentação. Porque os pés estão inchados, as mãos estão inchadas, a mama já está preparada para começar a produzir leite, a barriga já está enorme. A gente está querendo, se possível, botar ela num carrinho para alguém carregar ela pela gente. Faz o seguinte, vê quantos quilos a sua mulher engravidou e tenta carregar aquilo ali por 24 horas com você. Pega um saco de arroz, pega um saco de feijão, pega alguma coisa e tenta carregar. E você vai perceber. E outra, sem apoio. Amarra aquilo ali de alguma forma em você e você vai ver o quadril da gente abre, o quadril da gente dói, as costas da gente dói, o emocional da gente está abalado, está tudo abalado. Então, cara, se coloca na posição da sua mulher, se coloca na situação que ela está passando e abra seu coração, abra sua mente, pega todo o carinho que você tem e dá para ela. Foca nela e foca no neném. Fala com o neném, conversa com o neném e faz carinho na barriga, faz carinho no seu neném. Ok? Se você fizer isso, eu garanto para você, você vai ter uma esposa muito feliz, você vai ter um neném muito feliz e você, principalmente, vai ser muito feliz. E depois você volta aqui, quando o seu neném nascer, e fala para mim se foi verdade ou se não foi. Segue meu conselho, atende desejo, porque não é brincadeira, é sério. entenda os enjôos, entenda se é para você, eu não consigo ver aquela pessoa, aquela pessoa, estou enjoada daquela pessoa, aquela pessoa me irrita. Tá? Fica do lado dela, cara. Evita encontrar com aquela pessoa. Não force uma situação. Tá? E esteja amparando ela. Vai ter um monte de gente dizendo na cabeça dela, olha, não compra mamadeira, ó, não compra chupeta, ó, não compra não sei o que. Ó, vai ter um monte de gente dando pitaco, querendo ser mãe no lugar dela, e ela querendo construir o próprio mundo. Todo mundo é filho, é pai e mãe do filho da gente, mas na hora do sufoco é a gente que está lá. Então, tenta entender isso, tenta entrar nesse universo, e tenta absorver tudo aquilo que a sua mulher está absorvendo. Para para ouvir ela. Eu sei, você tem que sair, você tem que trabalhar, a mulher também muitas vezes, eu trabalhei até o meu último dia, de gravidez eu trabalhei. Estava lá, eu era mãe, eu era esposa, eu era dona de casa, eu era enfermeira, estava dentro do hospital, e grávida ao mesmo tempo. Era muita informação, era muita coisa. E isso faz com que a gente, às vezes, infelizmente, quando a gente extravasa, e extravasa na raiva, e extravasa na tristeza, a gente extravasa em cima de quem está mais próximo da gente. E quem está mais próximo da gente é nosso marido, é nossa esposa. Então, cara, tenta entender o lado dela, eu entendo o seu lado também, mas, você vai ser pai, e você tem que entender que você vai ser pai, a partir do momento que ela fala, amor, eu estou grávida, aquilo ali pertence a vocês dois, a gravidez é de vocês dois. Você não vai ser esse pai só quando o neném nascer, você já é pai. Então, parabéns, abraça essa causa, abraça essa esposa, fala com o seu filho, e faça tudo que você puder por esses dois. não deixe para a última hora, senão ela vai achar que você não está dando importância, você não está dando atenção, você não está se importando com isso. Então, o que você puder fazer durante, faça, não deixa para montar o berço na última semana, não deixa para comprar do na última semana, mostra interesse, mostra interesse na decoração, mas pelo amor de Deus, não bota mais dúvida na cabeça dela do que ela já está. Apoia, apoia, vai nessa, entra de cabeça, que vai dar tudo certo. Parabéns, você vai ser pai. Um beijo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, acompanha a gente, aperta o sininho para você receber notificação, e a gente vai, se você puder assistir os outros vídeos, assista, eu aconselho você assistir todos eles, para você entender o que a sua mulher está passando, e quais as preocupações que ela está tendo durante esse período. Ok? Valeu.